Fala pessoal, PG aqui pra vocês, mais um vídeo aqui pro canal Espaço Pesca pessoal Muita gente perguntando, muita gente com dúvida aí, referente às carretilhas da Dyson Todas elas são maravilhosas e o forte dessas carretilhas realmente é o arremesso Mas eu queria mostrar pra vocês, de uma forma mais didática e rápida, né? O ideal, porque todas elas tem características de arremesso, mas tem características próprias Pra tipos específicos de pescaria, né? Então, vamos aqui na bancada, vou mostrar pra vocês direitinho Essas aqui é a linha Dyson, tá pessoal? Você tem aqui a Genk, né? Carretilha de entrada Ela tá basicamente quase que em ordem de valores, assim, né? De comercialização Essa é a carretilha de entrada, a Genk, maravilhosa Hoje não tem concorrente no mercado, dê carretilha de entrada Arremessa demais, é parruda, aguenta o tranco, muito boa Depois você vem aqui, ó, pra Benton Tá? É uma carretilha muito bonita, muito bem feita Todas elas tem o carretilha aliviado, tá pessoal? Todas elas tem o carretilha aliviado Deixei essa aqui sem linha, exatamente pra mostrar isso pra vocês Depois você vem aqui, ó, pra Yoshi Maravilhosa A Tama E a top de linha A Xotokan Bom, basicamente, pessoal A gente pode dividir essas carretilhas da seguinte forma Características mesmo, né? Por exemplo Se você for fazer uma pescaria de pincho Por exemplo, pincho aí Pegando como peixe-alvo aí a traíra Aí, inicialmente Vamos pensar na traíra Você pode usar uma Genk Vai muito bem Você pode usar uma Bentô Vai muito bem Você pode usar uma Yoshi Vai muito bem A Tama Dá pra usar Mas ela tem características especiais E eu já vou falar um pouquinho pra vocês E a Xotokan Dá pra usar também Desde que sejam traíras Se for traírão Já é mais complicado E eu também vou explicar O que que acontece com a Xotokan Bom, vamos lá Incho Agora Tukunaré Azul e amarelo Dá pra você usar muito bem A Genk A Bentô A Yoshi Basicamente é a mesma coisa, né? E dá pra você usar também A Xotokan Né? Sem problema nenhum Bom, características dela Todas essas aqui, ó A Genk A Bentô E a Yoshi São praticamente Idênticas Em questão de corpo De funcionalidade Ela Inclusive É o mesmo corpo Muda a estética Tá? E algumas coisinhas Internas Devido aí A Genk Ser uma carretilha de entrada Ela tem Um freio um pouco menor E tudo mais Mas comporta Basicamente a mesma quantidade De linha Né? Então são carretilhas Ótimas aí Genk Bentô E Yoshi Funcionam mais Basicamente aí Como carretilhas Coringa Digamos assim, tá? Porque você consegue fazer Por exemplo Pescares de traíras Pescares de tukunaré azul Pescares de tukunaré amarelo Pescares de trairão Pescarias Por exemplo aí De tukunaré a sul Na Amazonas Vai muito bem Pra plugs Normais Superfície Iscas de meia água Tudo mais Se você for pensar agora Numa questão aí De trabalhar uma hélice Ou um popper A tama Já se destaca Porque a tama Ela tem Aí ó A questão da manivela Ela é uma manivela mais longa Te dá um conforto melhor Pra você fazer O compasso e o trabalho De uma hélice Ela também te dá Um conforto melhor Numa pescaria Por exemplo De jig head De jump in jig Comporta muito mais linha O tambor É mais profundo E comporta muito mais linha Então é uma carretilha Mais específica Pra você fazer Pescarias Por exemplo De costeiras Pra você fazer Pescarias com hélices Na Amazonas Por exemplo Pescarias com poppers Ela te dá Um conforto melhor Ela é muito mais específica Pra esse tipo de pescaria O tambor É mais longo É mais profundo Comporta bastante linha Então acaba sendo Uma característica dela Na questão de arremesso E máquina É a mesma coisa Que as outras Já a shotokan Pessoal Essa máquina aqui Já é um pouco diferente Ela é uma carretilha Mais finesse O tambor É bem curtinho Comporta menos linha Tá pessoal Carretilha ideal Pra você fazer Uma pescaria Com iscas leves Por exemplo Pescarias de roubalos Quando era azul e amarelo Mas com isquinhas leves A época do frio Quando o peixe Tá mais malhoso Pescarias de traíra Aí de fundo Com minhocas E tudo mais Já é mais ideal Em resumo pessoal Em resumo Basicamente É o seguinte Quer uma carretilha De entrada leve Porém aguenta o tranco Muito É muito boa E arremessa demais É a genque Quer uma carretilha Coringa Pra você fazer Basicamente Quase todo tipo de pescaria Benton E yoshi Benton E yoshi Tá Carretilha coringa Tradicional Muito boa Tambor comporta Bastante linha Bem bacana Mesmo E arremessam Demais a cor Quer uma carretilha Específica Pra você fazer Pescaria Por exemplo De jig heads Pescarias Que precisam De um conforto Legal da manivela Mais longa Pescarias de hélice Pescarias de pop A tamba E uma carretilha Pra você fazer Uma pescaria Mais finesse A shotokan Linha De caetilhas Dyson Sempre tem Uma específica Que funciona Muitíssimo bem Pra sua Pescaria Valeu pessoal Espero que tenham gostado Do vídeo Não deixem de se inscrever No canal Acionem a sinetinha Pra não perder nada Do conteúdo Que a gente coloca Com muito carinho Aqui pra vocês E aproveitem pessoal Vire membro Clica aí no membro E veja aí os benefícios Valeu pessoal Um abraço Tchau 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 Tchau.